Vai, 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 vai! Agora é o Luz! Vai, pega! Pera! Deixa eu... Ai, deixa eu filmar! Olha! Calma, deixa eu filmar! Deixa eu filmar! Deixa eu filmar! Deixa eu filmar! Pera aí, pera aí! LULU! Calma! Calma! Calma, calma! Eu não vou cair, calma! Ai, ai, pera aí! LULU, olha pra cá, dá tchauzinho! LULU! LULU! O Lu indo pra piscininha! Que bonitinho! Vai, amor! Eu vou dançar! Gente, a água tá quente! Vem aqui! Vem! Nossa! Tá mó frio! E essas... Olha o gostosão passando! Olha a bunda dele! Ai, tô com medo! Tá mó frio! Cadê o fardo! Tá mó frio! Tá mó frio! Tudo isso, tudo isso! É isso! Ô, pega o fardo! Vamos pegar o fardo? Vamos pegar o fardo! Obrigado.